Fala ai, galera, beleza? Aqui é o Felipe, com vídeo número setenta, e seis, ser mestre 2. E bom, vamos passear aqui pra que eu sou tivinitareskadea, putecem ta? Unisute sem. Eu passei sem a cabela. . 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 Tem uma batida ali, eita porra Mas se você passar cedo e afiar as cintas Tô tentando que não passar cedo até agora, galera Vamos lá Não Pois aliás Porta fechando Porta fechando Porta fechando Porta fechando Porta fechando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A porta fechando. Eu vou terminar esse vídeo todo aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito e inscreva-se no canal, falou.